A economia foi um dos temas abordados na audiência pública na comissão que debate a reforma da Previdência. Mercado de trabalho e orçamento da Seguridade Social também foram tratados. Desde janeiro deste ano, a reforma da Previdência vem sendo discutida na Câmara dos Deputados e caso seja aprovada pelo plenário da Casa, deve seguir para o Senado Federal no mês que vem. Professores, economistas, representantes do governo federal e parlamentares estiveram aqui na Câmara dos Deputados em Brasília para mais um encontro que discute a reforma da Previdência. Para eles, os impactos positivos dessa reforma vão desde a diminuição do desemprego até a melhoria da economia. Estes movimentos que se verificaram no mercado, tranquilidade do câmbio, boa evolução dos juros com perspectivas de repercutir no dinamismo da economia nos últimos meses, estão associados às boas chances que o mercado intui de aprovação da reforma da Previdência. O cenário positivo, que envolve diminuição de juros, queda da inflação e até o aumento de empregos é uma consequência real da reforma da Previdência. Garante o direito dos aposentados, garante que eles possam receber, mas também olha o futuro do Brasil. Olha a economia, economia que estimula os empresários a investir na sua empresa, exagerar emprego, mais obras também.